E aí, meus amores! Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Sabe aquele vidro de olhinho seu que acabou? Não tem mais? Tá vazio? O que que faz com ele, Lu? Quero te dar uma dica bem legal. Você sabe que quando ele acaba, você pode tirar a tampinha dele, porque ainda tem olhinho aqui dentro, né? Você pode virar ele aqui. Esse aqui não, porque vai tá faz dias já, ele e eu já abri. Mas o que que você pode fazer? Você pode pegar um vidro com água e você pode abrir, tirar a tampinha dele e colocar aqui dentro. Por quê? Ele vai, tipo, lavar o vidrinho e você vai ter uma água com os óleos essenciais, porque ainda fica um restinho ali dentro dele, na tampinha mesmo, olha lá, tá vendo? Você colocando aqui dentro, deixa alguns minutinhos e você vai ter uma água infundida com óleos essenciais. Então, você deixa aqui dentro elas alguns minutinhos e depois essa água aqui, ela vai pro difusor. Então, você já vai ter uma mistura desses óleos aqui, tudo. Então, não desperdiça nem uma gota do seu óleo essencial. Cada gota, cada molécula desses óleos essenciais são essenciais e importantíssimos pra sua vida. Então, essa é uma dica bem legal pra você realmente limpar o seu vidrinho. Aí, o que que eu faço? Eu tiro aqui depois dele, deixo secando e aí eu reutilizo esses vidrinhos. Como? Você pode fazer o roller, você pode fazer misturinhas com eles. Você pode pegar esses que são grandes e colocar palitinho de dente, sabe? Colocar água e espalhar pela sua casa pra fazer aqueles difusores, né? Espalhar pela sua casa. Então, não joga fora quando acabar o seu vidrinho, não. Guarda ele, limpa assim, ó. Aqui todo o óleo vai sair de dentro dele. E aí, você usa água no difusor e você reutiliza ele pra enfeitar a sua casa, pra fazer difusores ou pra fazer mistura, né? Não precisa você comprar no Amazon o Rolon. Você pode fazer a sua mistura. Usa o olhinho, o vidrinho que tá vazio. Coloca as misturinhas que você quer e usa ele, tá bom? Essa é a minha dica pra você hoje. Super beijo, Deus te abençoe.